7 técnicas de autocura rápidas, porém poderosas, que todos deveriam usar. Muitas pessoas não percebem isso, mas cada um de nós tem a capacidade de se curar de muitas doenças que podem nos atormentar. Infelizmente, sem o conhecimento adequado de como usar tais técnicas, podemos estar realmente perdendo algo maravilhoso. Embora você possa não perceber, a maneira como você está se sentindo emocional e energeticamente pode e afetará como você se sente fisicamente. Através da cura de sua mente e alma, você também pode curar todo o seu ser. Em seguida, vou abordar algumas das melhores maneiras de praticar a autocura. A autocura não substitui nenhum tipo de tratamento, mas ajuda de mais maneiras do que você imagina. Todos devemos cuidar de nós mesmos e, através da autocura, podemos fazer exatamente isso. Não deixe este mundo quebrar você. Realmente faça o que você precisa fazer para avançar. Há 7 técnicas poderosas de autocura que todos deveriam usar. 1. Concentre-se em sua respiração. Use exercícios de respiração para se permitir relaxar e se acalmar em momentos de tensão. Quanto mais livre de estresse você puder estar, melhor. Se você se deixar irritar pelas pequenas coisas, viverá uma vida muito estressante. 2. Preste atenção às suas emoções. Não se recuse a sentir suas próprias emoções. Mesmo as mais difíceis precisam ser sentidas. Não as deixe reinar sobre você, mas também não as engarrafe por dentro. O engarrafamento fará mais mal do que bem. 3. Não ignore as coisas que o incomodam. Não perca seu tempo tentando fingir que algo não está incomodando você quando está. Isso promove a negatividade e causa mais dor a longo prazo. 4. Apenas aceite e se você pode mudar isso, mude-o. Se você não pode controlar isso, não lhe dê poder. 4. Pratique a meditação da luz branca. Sentado confortavelmente, feche os olhos e relaxe. Abra o olho da sua mente e visualize uma luz branca vindo de dentro de seu ser e envolvendo seu corpo. Esta luz branca virá do lado de fora de sua aura e dentro dela você estará seguro. Por meio dessa positividade, você está trabalhando para proteger e curar sua própria aura e conseguentemente energia de todos os seus corpos. 5. Examine seu campo de energia com frequência. A varredura consiste basicamente em passar as mãos sobre seu campo de energia. Isso será logo acima de seu próprio corpo, perto da pele do seu corpo, mas sem lhe tocar. Enquanto faz isso, você deve estar o mais relaxado possível e trabalhar para equilibrar suas próprias energias. Você pode sentir solavancos, diferenças de temperatura e assim por diante, mas tudo funciona para empurrar suas energias para frente e para trás para que elas estejam onde precisam estar. 6. Aprenda com seus erros. Não deixe um erro passar sem uma lição. Você pode aprender algo com tudo o que acontece nesta vida. Enquanto algumas lições levam algumas tentativas para realmente as aprender, se você prestar atenção e se focar nisso, você as notará na primeira vez que elas acontecerem. 7. Não hesite em parar e fazer uma pausa. Se precisar de uma pausa, faça uma. Não tenha medo de dar um passo para trás e relaxar. Às vezes, todos nós só precisamos de alguns minutos para nos recompormos, e mesmo que esses poucos minutos possam, se transformar em uma semana, que assim seja. O importante é você, se curar e ficar bem. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. Gratidão.